Aí, vocês gostaram desse vídeo aqui, mano? Satisfação, muito obrigado. Se você quiser receber um salve, deixa o seu Instagram aqui embaixo, mano. Esse ano de 2021, a gente só vai mandar salve pra quem deixar o Instagram, hein, velho? Então, vamos que vamos. Mas agora a gente já vai mandando um salve aqui, ó. Que as pessoas tão pedindo, isso é muito da hora. Que nem os caras, às vezes, não recebem o salve. Tem uns que pedem mais simples, tem outros que pedem, pelo amor de Deus. No caso, esse daqui pediu simples, eu vou mandar. O Guilherme e o Matheus. Mó satisuação, meu mano. Pedindo pra mandar o salve aqui, ó. Fora dessa brisa. Manda salve com palminha. Valeu, Juliano Silva. Tamo junto. Mó satisuação, você sabe que a gente tá aqui pra ser bonzinho, não pra ser cruel. Por isso que pediu pra mandar salve, já vou logo mandar, é o low de Gabriel. Muito obrigado, quebrada. Tamo junto na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas. É nóis, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho eu mantenho minha disciplina Você tá ligado que pra fazer verso mano o cante nunca afina Você quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá em um estadual e participa Ixi, ele gaguejou Você tá ligado, mano eu vou matar Realmente tudo eu ia cobrar essa bombada Mas pelo visto ele tem nada pra me pachar Eu vou te falar uma fita Você tá ligado consigo na ocasião Você é um arrumado, não tem nada pra pagar Se o quesito é freestyle você é só um zé pagão Logo você quer me chamar de zé pagão mano Você é um fudido, acho que você tá me confundindo Quem fez sua carreira foi você pagando de bandido Eu sempre fiz uma camarada Porque pra mim ganhar várias batalhas Nunca paguei de bandido da minha quebrada Só que você é meu inimigo Você falou que eu ganho somar na minha música Só porque eu pagava de bandido Só que antes de eu ganho a fuma lá na música Eu já espancava esse MC fudido Como? Como foi isso? Especa aqui pra esse moleque Entende a rima Sabe que eu não sou um pede break Eles pedem rima e cê é pede break Como que você me espancava na batalha? Você não lembra que eu te espanquei lá na edição de trap? Edição de trap Mano, cê tá no passado Fica toda hora falando Que é campeão que ganhou várias Mas não tá ligado, tá ultrapassado Eu vou te falar uma vida camarada Você tá ligado que pra mim cê é um otário Cê tá perdendo tempo aí Contando folhinho Enquanto eu só continuo contando o saldo bancário Palmas e barulho pra essa batalha Como a Tato Marão Vou fazer ele virar sardinha Se quer falar do Johnny Vai arrancar teu sangue Porque você tá batendo de frente com o rei do tanque E o cara que ele mostrou Nós vamos fazer tudo na hora Isso daqui é pro Stalin Tem um comentário que a gente vai embora É melhor você sair daqui Porque hoje é a segunda Esse tomou um chute na cara E esse o pé na bunda Ele falou assim E aí, cê vai fazer isso, mano Que eu estiloporso Ele tá no mundo Quem te mata sou eu Primeiro foi o rei do tanque E agora deu a vacina do poliseu Olha ali, olha ali, olha ali Porque cê sabe, mano Que eu vi lá do Rio de Janeiro E hoje eu acabo com o tigue E da mano, o pozinho foi aqui Eu vi que é agressividade e entretenimento Em todos os cantos da cidade Eu faço conhecimento Porque cê sabe que eu tenho argumento Tira a minha carra pra foda E eu bota a sua pra dentro E aí, tubarão Pra mim você é pra culpar E faça um vacinão Porque cê sabe Nós dominamos hectares Você é o tubarão Mas nós é que eles é demais Fudeu O canino correção Ele quer tubarão Mas quem tem mais dente Sou eu Você vai se fuder Quer ser rapper com o maior cara de quem faz NFT Aê, vem vender Ou veio se arrepender Você sabe que o Mike vai te matar no proceder Batalhou com o Apollo Mandou o verso decorado Da família o seu sonho é ser adotado Cê tá ligado Eu chego e me destaco O sonho do cara, cante É sair do seu saco Pra mim cê não passa de Android Você vai ser da rua Cê sabe, pai, cê que o meu talento Bate na lua Dizem que eu sou decorado E quer entrar na família do cante A rima com a sua Ué, se eu mando rima decorada É mais fácil entrar com a sua Tá ligado? Vou rima do meu sapato Cê sabe, B-I-I Que a rima agora nesse beat aqui já cá B-I-I Falou de NFT Que é Bitcoin O Vini tem talento, mano E rimar nesse beat point É, eu preciso então na sua família Mesmo trocadilho Quando eu já gatilho Você sabe, mano Ué, eu sou seu filho Mas tá tranquilo Corre, mano Tá ligado? Vou falar Rima que é boa Cê sabe, Mike Que agora Tudo já vou te matar Essa que é a diferença Eu faço o freestyle Tá ligado? Não contemple Realmente Estalone Te mato no Stalin Eu tô mais pra Estalone Aê Meu mano, então me respeite Hoje um play de roda Mais do que play, play Mas eu tô nesse caminho Não tô alone Porque eu não vou morrer sozinho Mas no seu fone Vai tocar MC minúsculo Eu sou o Drácula Contra o Eduardo Crepúsculo De novo esse tema Ele não é verdadeiro Não vai morrer sozinho Já matei dois Você é o terceiro Aê Isso aqui é banal Não, tô te esperando Nessa final Não Mas cê sabe que eu tô chegando Matando MC que pra mim não é insano Eu não vou morrer Enquanto a plateia me aplaude Sou Jesus da batalha Eu volto no terceiro round Esse já é o terceiro Eu não infarto Tipo de MC que não aguenta Um, dois, três Qual foi? Que eu corto aê Não é assim Meu mano é sem problema O cante é insano Por isso eu rimo em cena Não falou do Matuê Um, dois, três Na improvisação Um, dois, três, quatro É feijão num prato Mas cê é cuzão Falou do Matuê Nessa sessão Um, dois, três, quatro É feijão num prato Mas três É o cante no chão Ei Rima, água e truta Cê não põe Faço guimar na hora Não deixo pra depois Sabe que eu não deixo pra depois Um, dois, três, quatro Feijão num prato Mas você feijão com arroz Nós é a estrutura Feijão com arroz Pros menor que não tem mistura Aê E foi por esse motivo Que eu amassei você Arroz e feijão Que não se mistura com você A gente saindo na porrada E você ganhando dinheiro Fazendo seu ex Aê 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 Na moral Merto de esvota Hoje, meu mano Minha batalha pagou tuas contas Aê Faz favor, amigão Epa, você tá de brincadeira Quer falar pro Prado o quê? Ele passou roubado o seu hipócrita Você faz isso toda quinta-feira Tá falando o quê? E agora você quer falar Falou do meu aliado Aê Não, vamos lá, rapaziada Vamos lá, aê Mais uma rima, mais uma rima Quem falou do meu aliado? Ai Tá perdendo o meu trabalho Blá, blá, blá Tô falando do seu aliado Você estava brigando Se eu virar casaca do caralho Aê Um, dois, dois, três Um, dois, três Aê Eu posso roubar a brincadeira Bota, malucado Por que você pagou Vem, 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 vem Tá malucado Quem mandou você parar o bagulho Uou, 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 uou A história não adianta Porque minha irmãzina A fama dá rima boa Porque cê sabe, meu mano Eu realmente gravei o révit Na rima que o paião te amassa E o dinheiro que deu lá Não dá nem pra pagar meu um bem de volta pra casa Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Tá tranquilo então Faça uma improvisação Se não dá pra apagar teu Uber Vai atrás do caminhão Arrastando a cara do bichão Aí, tu fala aqui pra chão na aldeia? Vou além, como foi? Tu parece um bloco e me deram os e-mails Demorou, mas cê tá ligado Que rimando vocês tão à toa Falou que eu fui fazer um show na aldeia E no meu show só colou umas 20 pessoas Pra mim como? Tá ótimo, de bom tamanho Porque esse que é o movimento Essas 20 pessoas tem 1% do sonho do Prado Que é 200% do seu talento Na cantada da Ferrari São 5 mil cavalos E todos estão dispostos a pisar no teu calo E mais em 3, 2, 1, 3, 4 Descutei todo o verso que cê mandou Por isso que dessa final é você que vai sair Até porque você citou a Estoncena Se cita outro piloto, você não é tão bom assim Aê! Fica assim, eu vou avante Calma, calma, não seja arrogante Mas daquele jeito, o freestyle é minha laia Minha aguinha, pô, só mete o pé Hoje eu vou pisar na lacraia Fica perfeito Falou tanta merda, ainda usou o meu verso É foda essa parada Agora cê é dura Eu sou a Laca, improvisada em jogo de cintura Eu sou a Laca, improvisada em jogo de cintura Jogo de cintura Fistalha a literatura O Zed não tem gordura Na sua vida eu dou um pause Valeu, jogo de cintura Segura o Eve Agora assiste o Preto te dando aula de bounce Vem comigo que nessa eu tô na trilha Eu posso ser oitava paga Mas quando eu tô rimando eu sou oitava maravilha Tá ligado que pistola é prece Zed não é cash aí Valeu Alice O Zed acabou de abalar Deu o alicerce Falte essa rima pra não dizer o contrário Olha só já foge Então fica com a sua maravilha Que na final eu tô trazendo a desgraça dessa noite É a tristeza que você enfrenta E você nunca argumenta A rima eu fiz É engraçado que eu sou Alice Você tem uma maravilha então eu tenho um país O Zed que foi e é manjá Mas deixa eu falar Rimando é manjada Nunca quer atrasada Agora desistindo o governo Você é uma e eu sou a índia Observando os portugãs E hoje não vai passar nem por dentro Eu tô tranquilo não E já assemelho Polícia eu vou avante Parece o bandeirante Querendo me aterra Em troca de um espelho Eu tô de coração gelado Coração gelado Pode ter certeza que na rima eu te encerro É por cheque eu já prospero Eu sou o escópio E a sua cima sempre é sub-zero Pode crer mas não vai rir Scorpion que nunca gritou nem o que Rover rir Não tô entendendo O corpo é inteligente Sub-zero Que origem que você congela na minha frente Eu tô de coração gelado Eu tô de coração gelado Que passe não Estrela meu 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 relógio Cuidado por não cortar o fio vermelho Mãe Cortar o fio vermelho Você não entende por isso que você é cedelo Na verdade mano você não é meu inimigo É apenas meu imponente O inimigo tá no espelho Eu deveria ter falado na tua vez Você não entendeu Deixa agora eu te explicar Eu vim com muita pressa para morrer Procurando um homem suficiente Pra me matar Não vou é você Por isso que agora você vai tomar o meu crente E fazer o meu pé Desde que hoje você vai perder Na era Mortal Kombat Vocês não vão ganhar nem se oito goro Levantar quatro braços de você É quatro goro Vai tomar esporo E sinceramente aqui tá legal Você não tá reconhecendo o chapéu Nós não é goro Nós é com guirau Vem com isso Vamos ver se você consegue pensar Cê sentiu o aroma da revanche Vamos ver como é que é Eu espero Sentir o cheirinho de revanche Eu senti o cheiro de um dois a zero Você falou que eu tava até gostando Mas tá ligado que você se fudeu Você quer cantar de galo Mas não esquece Que foi o meu trio que venceu E você fala demais Meu mano Sabe que eu sou cabuloso Pode gritar Legal que você ganha um round Mas o dinheiro tá aqui no meu bolso O seu dinheiro tá aí no seu bolso Vamos passamos assim Hoje cê não vai ter que reclamar Compre um jurado pra passar de mim Demorou Eu vou te batendo E eu tô na pista Batindo em você E no cantinho tudo prendeu Não deixe pro capixabo Que é pro paulista O que é pro paulista meu mano Sabe que nós em casa Deixa pro capixabo Que é pro paulista Quanto o nacional São Paulo tem na casa Quanto o nacional São Paulo tem Tem um Porque o futuro eu já vi Realmente não tem nacional Mas quantos prados você viu por aí Eu vou acabar contigo agora Você ficou falando muito mais Cê tá ligado que você vai triste embora Eu não falei porra nenhuma no Espírito Santo Não fica metendo rima louca Sujeito homem tem que assumir o que faz Então cê dá sujeito homem E não põe palavra na minha boca Quando eu subi com ele Quando eu tava começando o primeiro verso Cê disse Que ia me amassar Que cê ia vim em pá Mas eu te coloquei no seu lugar Como vice Sabe por que seu vacinão Eu vou te falar Que cê vai fazendo acontecer Fez a carinha Vai meter marrinha Quem bateu no prado Foi o Neo Nunca vai ser você Você falou que ia vir aqui Me encher de bala É plato de um para-papa Na sua cara Você pode atirar Mas não me coloca na bala Difícil colocar no caixão Nesse caminho Pelo que eu tô vendo Um metro e sessenta Acho que vai caber direitinho Isso aqui é a sessão Você planta sua travada E vai colher o caixão Tudo bem É porque você é da falha Claro que eu vou colher o caixão Eu vou colher quatro Separei para os emissos da batalha Sim Eu acho isso bonito Quando eu faço frio A gente era muito mais feliz Sem sua era de mimimi Ae Você tá ligado que o Kant elabora Para de mimimi E me ganha fazendo sua rima na hora Não é mimimi Você não entendeu Que na batalha eu procedo minha conduta É mimimi Pra quem não entende Pra quem não dá valor Pra toda luta Você não entende Por isso mesmo Que por fim Eles vão ter que ligar Porque eles não tem outra escolha Não sei o meu O Kant não dá valor pra luta É nessas que eu falho Antes eu vinha de busão Hoje eu colei de BMW Seja igualzinho o Ronaldo Quebrar o joelho na sua cara O carro que tá passando Pega a placa e anota Primeira Não erra E vê se você foca O Capitão América Vota no idiota Vou enfiar no seu rabo Seu escudo patriota E vê se já tá o que eu nasço Fica tranquilo que no papo Eu falo que eu posso Eles são trezentos Pra nós é diferente Você falou correto Porque nós é muita gente Pra não, tipo Eu vou ser vitorioso E aqui eu mostro Que eu vou ser mais cabuloso Faz isso o dia inteiro Você não lança a brava Mas quando chega o Hulk Você sabe que o Hulk smaca Eu sei que tem alvo E tiro nessas costas Eu sou o rap Não sou o crime Não sou o Jeff Dummer O Jeff Dummer Tá no seu time Tá me entendendo? Dá pra ver a sua cara Que cê tá perdendo Se é um cachorro late Se é lobo uiva Hulk Só pra quem é uma mulher Branca e ruiva Hulk 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 Por isso que eu vou ter meu verso Bruce Bader Quechala Eu era mais rico do seu universo É Rico do seu universo E dinheiro é tudo Que você tem no verso Nunca assisti um filme Eu vou te lembrar Não demonstriu amor Isso pode te matar Isso pode te matar Hulk 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 3, 2, 1 Quando tinha amor, vai me matar nessa batida Que o amor foi o primeiro que salvou minha vida Foi perdão a paz, o amor eu tô descalço Há alguns anos atrás Mas pra mim, você tá falando bosta Só tá vendo o dito, pela outra proposta Então, presta atenção na aposta Quem jurou amor ao Jolê não batou com um tiro nas costas Acabou! Acabou! Até agora não encaixou nenhuma rima Eu vou cantando desse jeito, olha agora O Cauã chega aqui de Negola Falou que parou, agora lá ele voltou Na mesma que voltou, o Tavim evapora Nossa, olha só Esse é o Tavim, não encaixou em uma mina Abre aí seu celular, pergunta pra sua amiga Pergunta pra sua p*** Pera aí, moleque, tá ligado? Agora aqui eu não sou baba-ovo Eu não vou falar de família na batalha Vai que o jurado me expulsa de novo Ah, tá ligado? Eu vi nesse momento Mandou eu pegar meu celular Eu peguei meu celular, tô atento Falou que voltou Aqui no momento Peguei meu celular e fica o Tavim Voltou porque caiu seu engajamento Ok, 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 ok Moleque, tá ligado? Como eu vou chegando, né meu mano? Mostrando que agora até sabe eu ficar confuso Caiu o engajamento, cadê meu engajamento? Em 2019 na pasta do parafuso Pô, interior, tá ligado? Eu solto aqui minha voz Claro que eu quero engajamento Eu vim do interior E nunca ninguém olha por nós Entendeu a nossa diferença? Entendeu da firmeza? Tá ligado agora o bagulho A rima do caon aqui é realeza Você tem doce, tá minha mina Não acredito aqui, tá firmeza Você tem doce, tá minha grina Tirei de você citando suas fraquezas Aí moleque, você tá ligado, mano? O que você falou que isso é sequela Falou da sua mina e gaguejou Não consegue encaixar a língua no beat Como vai encaixar nela? Aí moleque, aí moleque Ô meu mano, tu já viu um esculacho na batalha de rima? Aquele inesquecível mesmo Hoje a gente vai tá falando aqui de esculacho nas batalhas de rima E com certeza tem vários por aí Alguns que nós separamos pra vocês Mas véi, queria te fazer uma pergunta Você viu o quadro que a gente lançou aqui no canal Elaborando Rimas? Você pode participar dele Entra lá no nosso vídeo Elaborando Rimas O primeiro tema foi quarentena Tu digita lá qualquer tema e qualquer palavra E a gente vai usar a sua palavra ou o seu tema Pra fazer um freestyle Então eu agradeço desde já por quem quiser ver E se você também quiser receber um salve Deixa o seu nome aqui no comentário Que a gente manda um salve pra você Só tenha paciência aí Que tem muita gente pedindo salve, beleza? Mano, acho que eu não tenho muito mais o que falar Obrigado pela...